Lady Gizma, Leandro Leonardo Garcia do Mato Grosso Vai Pau Ele dormiu o volante, viu? Acelera, acelera Leandro agora Leandro, vai, Leandro Dá o boné pra ele Ele dormiu o boné Uhum Uhum Vai Esse aí tem maldô Esse aí tem mais, hein? Ó Boa, bola Pode ir, pode ir Vou fazer uma entrevista aqui Pera aí um pouquinho Você aprendeu com quem isso aí? Não, você aprendeu com o Renato Garcia? É, e o pai ensinou também? Chega o pau então Roda, toca de roda Fica rodando, vai Fica a tona Vai Roda aí na roda Léo C Pula Pode deixar aí Vai lá, outro motorista vai pegar agora o embarque aí Vamos trocar de motorista aí, não No campeonato de drift Leandro e Leonardo Lady Gizma Vai, pega Aí nós pegamos o motorista aí Um pouquinho mais velho E ele tem mais o dom, entendeu? Esse aí é mais velho Ó Pegava o motorista um pouquinho Com mais experiência Roda, roda aqui, ó Com mais experiência O que é 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 Tem coisa melhor, mas não presta não, hein? Aprendeu com o que é isso aí? Onde você assiste isso aí? Meu pai e o Renato Garcia. Você gosta do Renato Garcia? Eu. Hã? Eu. Você gosta, Renata? Eu. Você assiste? Adoro. Depois, vamos deixar descansar a máquina que está pegando fogo. Bora, 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 bora.